Agora, eu queria voltar um pouquinho. Se você tivesse que explicar, você tivesse que explicar pra alguém que não tem a mínima ideia do que é o Rastafari, assim, como é que vocês explicaram? Eu sei que vocês falaram que é um monte de vertente e tal, mas aquele básico do básico pra uma pessoa que queira entender, ou pelo menos começar a entender o que é o Rastafari. O que que essa filosofia prega, assim? É porque até isso é meio controverso, né? Porque, tipo, então, porque tem o Marcos Garvey que é um dos ícones da... Esse é o fundamento. O fundamento do Rastafari tá em Halis Lassiay. Tá? Primeiramente. Ele é o fundamento principal. Ele é a rocha triunfal do Rastafari. Através dele, a partir dele... Que era o rei etíope. Sim, que vem em todos os braços. Que aí a gente já entra num... Que a gente já entra numa história que vem lá do rei Salomão. Que o rei Salomão... Vai pra trás, vai voltando. O rei Salomão, no caso que ele teve com a rainha de Sabá, da Etiópia... Eu vou resumir aqui bem rápido. Não, por favor. Ele teve um caso com a rainha de Sabá, né? Que aí a rainha de Sabá teve um caso... Foi pra conhecer o rei Salomão, pra saber da sabedoria dele. Sim. E o rei Salomão, ele acreditava no Deus de Israel, que é o Deus... É o Deus de tudo. E lá na Etiópia, eles acreditavam no rei Sol. Quando a rainha de Sabá, que foi querer conhecer o rei Salomão, pra conhecer da sabedoria, pra adquirir sabedoria, né? Então, ela passou a acreditar no Deus de Israel também. Ela volta pra Etiópia e descobre que tá grávida. Ela tem um filho, que é o Menelique, que é descendente de Salomão. Então, tem essa filosofia da descendência de Davi. Começa, entendeu? Todo esse lance do que Jesus Cristo também é descendente de Davi. Entendeu? Então, tem toda uma lógica, na verdade, assim. E eu acredito. Pra quem não sabe, a história da rainha de Sabá é bíblica. Você vai lá no livro de reis, ela tá lá. Quando a rainha de Sabá vai da Etiópia lá pra conhecer Salomão, né? Por causa da história da sabedoria do rei Salomão e tal. Então, isso aí é... Entende? É até bíblico. E aí, o que acontece? A parada é que Halis Lassi, resumindo, Halis Lassi, ele é descendente de Menelique. Então, ele também é descendente de Davi. E lá na Etiópia, que é o cristianismo ortodoxo etíope, ele é bem fundamentado. Ele é bem... Eu acho lindo. Ele é bem de verdade, tá entendendo, mano? Então, assim... É... Caramba, agora eu me perdi. Peraí. Onde é que eu tava? É complicado, é complicado. Esses dias eu postei... Não, eu vou resumir, eu vou resumir. Não, mas é isso. Esses dias eu postei umas igrejas que... As igrejas da Etiópia são umas igrejas esculpidas na rocha, mano. Que é fundamental, né? É, meu, os caras ficaram doidos no meu Instagram. Mas como que é isso? Eu falei, malandro, você acha que os caras tão atrasados? Os caras tão lá na frente já. Você tá pensando que é? Você tá indo, os caras já voltaram. Tão à frente do tempo. É verdade. E são os estudos do livro dos reis. Só que o livro dos reis, a maioria, né? Do livro dos reis. Muita coisa foi queimada, tal, por Mussolini, pelos italianos, tá ligado? Então, tem toda uma coisa aí. A Etiópia nunca foi colonizada, tá ligado? E quando o Haris Lassiay, ele é coroado lá, 127 nações e reis e profetas de outros cristianismos ortodoxos foram lá no dia da coroação dele. Porque tem todo um mistério dos livros e tal. E ele foi coroado como leão conquistador. Ele, muitos outros títulos, Príncipe da Paz, tal, um montão de títulos. E quando ele é coroado na Etiópia, lá na Jamaica, Marcos Garvey, que é o fundador do movimento preto, o grande fundador do movimento preto, o primeiro de todos, é Marcos Garvey, que influenciou Martin Luther King, que influenciou Malcolm X, tá ligado? Então, ele meio que profetiza assim, quando um rei, depois de toda a África ter sido colonizada e tudo mais, quando foi coroado um rei na África, é a hora da redenção. E aí, Haris Lassi, em 1930, foi coroado na África. Depois da África ter sido explorada e colonizado, os colonizadores terem sugado tudo que podiam, deixou só a miséria lá, estava sendo em 1930, que já era no século XX, que já era o futuro, na visão da Bíblia. Sim, mas lá atrás, estava sendo coroado. Então, aí, lá na Jamaica, os rastas, né, se começaram a deixar o cabelo crescer, aí tem toda essa filosofia, é daí que começa. E daí tem uns braços, como na Jamaica tem muito indiano, aí tem coisas de escrituras hindus, tá ligado? Tem coisa de escritura ortodoxa, etílpia, então mistura muita coisa, então por isso que vira uma filosofia, mas o fundamento geral está nessa história aí, nessa história bíblica. Está nessa tradição que vem do Salomão, entendeu? E os dreads também vêm dessa cultura dos hindus da Índia, que já tinham os dreads, então teve toda essa mistura. É meio o Brasil, teve uma mistura. Do dread e do voto do Nazireu, né? Ah, é verdade também, o voto do Nazireu é bíblico também, né? Sim. Dos judeus e tal, aquele voto que o cara não deixa o cabelo, não corta o cabelo, né? Sim, não corta o cabelo nem a barba. Sansão era um Nazireu, né? Sim, Sansão era um Nazireu. Ele perde o poder quando a Dalila corta o cabelo dele e tal. Mano, olha que louco. Era dread que ele tinha. Então, aí existem muitos apanhados, entendeu? Existem muitos estudos dentro do Rastafari pra ir se aprimorando, então não é uma religião assim, que isso aqui é isso e pronto. Aham, não tem um livro e aquilo ali e aquilo. Na verdade, ela vai evoluindo, sacou? Entendi, entendi. Mas o fundamento é Halis Lassiai. Boa. Rastafari. Olha aí, é isso. E onde entra a tão controversa ganja nessa parada? Então, a ganja, o próprio nome ganja é o nome hindu, entendeu? Ela vem da... Ela vem do Oriente. Ela vem da cultura. Ela vem... Ele já fumava cannabis índica, né? Já tinha... Já tinha o lance na Jamaica, né? De ter essa cultura e tal. E veio... E o lance hindu entrou muito no Rastafari. O próprio nome Gandhi é um nome hindu. Entendeu? Mas que o Bob Marley não gostava de falar Gandhi. Então, há controvérsias dentro da coisa toda. Que aí eu já não posso falar muito, que daqui a pouco o Rastafari vai chegar. Pô, colega, meu irmão. Pô, você já fica pagando de playboy ainda, vai querer. E tem uma galera séria que me dá uma... Mas tem muita gente também, muitos Rastafari mesmo, que me abraça, que abraça a gente. Fala, não, irmão, vamos junto e tal. Então, assim, por isso que eu falo que às vezes é um pouco delicado falar. Mas o fundamento é mais ou menos esse aí mesmo. Ah, legal. Então, mas é curioso saber isso aí. Que há uma... Um sincretismo, né? Eu não conhecia isso. Essa parada do Haile Selassie aí, do Salomão e tal, eu já conhecia. Mas é esse sincretismo que acontece, que vem da Índia e tal. Eu não sabia não. É interessante isso aí. Então, assim, e como é que o Bob Marley falava? Se ele não gostava de Gandhi? Quando ele falava você fuma ganha, ele falava assim, não, eu fumo erva. Aí eu já não sei. Aí ele não explica. Tá, tudo bem. O porquê. Mas é como eu estou te falando. Às vezes rola uma... Ele chama de caia no disco, né? Como o Felipe falou, o Felipe caia. E ela tem um caráter religioso também. Ela tem... Ela entra como um componente... Por exemplo, como o chá de cogumelo entra no daime, o chá do daime lá. Então tem um componente... A glândia, ela faz a liga, né? Desse estado... Esse estado alterado de consciência, digamos assim, que a erva produz. E aí é fumar, na verdade, de uma forma consciente, né? De uma forma ali... Pra quem consegue, né? A consagração, né? A consagração. Entendi. Só que quando os rastas... Onde foi fundado o Rastafari mesmo, a galera fuma o seu, quando é cigarro, o seu próprio. No ritual, tem que ser mais. Bastante mais. É um cachimbo tímulo. É um incenso, né? Que no Rastafari diz que é você... A sua igreja, o seu corpo é a sua igreja. Então, no Rastafari também, tem o lance de não comer carne, porque você estaria comendo um cadáver, entendeu? Então, a sua igreja estaria... Eles são vegetarianos? Sim. Ah, não sabe. E também deve ser influência hindu também. Mas aí, é como eu disse, há controvérsias aí na história. Entendeu? Mas eu não sabia também disso. Ah, tipo positivo. Mas isso é uma novidade. Porque o Rastafari original, original mesmo, seria o cara que vive lá na montanha, entendeu? Que abdica de tudo que é capitalismo, que é material, que é Babilônia, né? Uma espécie de monge. É, uma espécie de monge, entendeu? O anacoreta. O cara que viveu. Fuma a sua própria gândia, planta a sua própria coisa, toca o seu tambor e vive em comunidade, em harmonia com a natureza, em comunidade, onde tem o élder, que o padre, não existe o padre no Rastafari. Entendeu? No Rastafari, você só vai dizer assim, ah, eu sou Rastafari quando você chegar lá, virar um élder com 70 e tal, 80 anos, e falar, ah, eu tô aqui até hoje, existe, aí você é Rastafari. Não existe um padre de 18 anos, entendeu? Saquei. Você tem que adquirir, você tem que adquirir, e tem essa conexão com a música, ali com o tambor, Nayabing, a mensagem. Muitas bandas jamaicanas se influenciaram também nessa batida, Nayabing. Sim, o reggae vem da batida Nayabing, que é a batida...